Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão showdown? Showdown! Showdown significa um confronto decisivo ou um duelo final. Showdown é uma expressão que vem do pôquer e que significa mostrar as cartas, colocando as cartas sobre a mesa. So now, listen and repeat. Você viu o duelo final entre o The Mountain e o Red Viper no último episódio de Game of Thrones? Com todos os conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos, um confronto internacional é inevitável. Com todos os conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos, um confronto internacional é inevitável. Faça então agora uma frase com showdown aqui nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook, podcast Melhore Seu Inglês para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Tchau, 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 tchau.